A produção do bode boé Artigen 10044 Muita carcaça nos animais, muita raça, chifres em direção ao corpo Esse aqui mesmo é bom, é bonito e sabe que é, é bonito e é tirada bonita Que bode bom de marcação de colar Tava planificada E aí Aêêê! kaum terus tak 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 Fala! Fala!